Fala galera, JC aqui. Hoje eu vim trazer um vídeo interessante pra vocês. Estava aqui na minha sala estudando de boa, resolvi alterar aqui o kit, montar um kit meio nessa vibe worship aí, e resolvi gravar um vídeo pra postar aqui no canal e vocês verem mais ou menos aí como é que vai ser essa minha invenção aqui, tá? Antes de qualquer coisa, já deixa teu like aqui embaixo, comenta o que foi que você achou desse kit e também compartilha aí com seus amigos. Ativa o sininho que tá aqui do lado também, pra ver se chega pra você as notificações do canal. Eu tenho percebido que o YouTube não tem compartilhado as novidades com os inscritos, né? Isso tem deixado muita gente chateado, né? Mas eu conto aí com sua participação, que você possa estar entrando toda semana aqui no canal, vendo as atualizações, vendo as novidades, porque tem muita coisa boa pra rolar. Nós já somos mais de 50 mil inscritos nesse momento. Então não deixe de estar ativo aqui no canal, participando e deixando seu comentário, pra que a gente possa chegar cada vez mais longe. Deus abençoe. Então galera, aqui ó, basicamente o que foi que eu fiz? Peguei o surdão de 14, coloquei aqui ó, num pedestal de caixa, tá? E ali tá o surdo de 16. E aqui tá a GoPro que filmou aqui embaixo do prato, beleza? A caixa eu tô utilizando a minha Pure Session Studio Select 14x8, ela aí. Então ficou basicamente um kit bem grave, salvo o meu bumbo. Aqui ó, o bumbinho dessa batera é um bumbo de 20 polegadas, porém ele tem uma sonoridade grandiosa e gigantesca, tá? Então eu vou dar uma volta aqui, pra vocês verem como que tá o kit desse lado aqui, ó. Então tá aqui ó, minha caixa, ó, pedal. Tô usando meu pedal duplo. Beleza? Então aqui ó, basicamente tá pronto aqui o kit, né? Tá aqui com meu Splash de 10. Tem a galera do Worship, nem todo mundo usa Splash, mas eu utilizo. Meu setup Anatolia, Emotion Light Ride 22, Honeycrash Jazz Collection 19, Honeycrash Jazz Collection 18 e o meu Chimbal Dry Series de 15, beleza? Então galera, fica ligado na sonoridade aí desse kit. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.